Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje é terça-feira, dia 14, e eu tô aqui na casa da Cléo. Fala oi, Cléo. Gente, vai lá no Instagram dessa menina aqui, fala assim, volta com o canal, Cléo. Volta com o canal. Fala pra ela, gente. Ela tem... Como é que eu posso falar? Ela tá em dom pra fazer um pouco do canal, pra fazer vídeo, e ela não faz. Vai lá, ó, pro Instagram dela, que vai tá... É Cléo Barbosa. Mas se você quer vídeo para quieto, seja muito bem-vindo. Te convida a inscrever aqui embaixo, deixar aquele like. Eu vim aqui almoçar na casa da Cléo, porque ela me chamou. E depois eu vou lá tomar a vacina do Covid, a primeira dose. Eu não consegui, porque quando chegou aqui, a minha idade, eu tava em Ribeirão e eu tinha tomado vacina. Então, eu não podia tomar. Quem me acompanha no Instagram, ou aqui também, no YouTube, eu postei tomando as quatro vacinas. Aí eu não podia, só depois de 15 dias. Daí, quando eu voltei pro Paraná, acabou que não tinha. Tinha se esgotado. E depois, quando eu fui pra tomar, que tava liberado, que tinha chegado, eu tava com a imunidade baixa. Então, eu não podia. O médico falou que eu não podia tomar por causa da imunidade. E hoje eu vou tomar. Hoje tá em 20 anos aqui, e eu vou lá tomar. Tô com medo, eu vou sozinha. A Luna ficou com a Paula. Eu vou com a Cléo de moto. Depois eu vou voltar de mototáxi pra pegar a Lulu. Mas, eu vou tentar filmar pra vocês. Porque eu vou tá sozinha. Eu vou ver se eu consigo filmar de assim. Mas, se você quer o vídeo de braquete, seja muito boimbido. Deixa eu ver se eu vou descobrir aqui embaixo. Deixar aquele like é super importante. Comentar o que vocês estão achando sobre os vídeos. E é isso. Bora lá. Meus amores, já saí de lá. Já tomei, ó. Eles não colocaram nada no botãozinho. Mas, tomei, tô imunizada. Graças a meu bom Deus, estou imunizada. Agora eu tô indo embora. Vou pegar a Lulu. E é isso. Meus amores, eu acabei que não gravei mais nada pra vocês. Eu peguei a Luna na casa da Paula. Cheguei, já fui direto pro banho. Gente, eu juro pra vocês. Mas, eu tô dormindo desde aquela hora. Agora já são 9 horas da noite. Agora que eu consegui acordar. Me deu um sono, absurdamente absurdo. Meu braço ainda tá do lado. Mas, de reação mesmo, a vacina só me deu sono até agora. E o braço, que eu não consegui erguer. Mas, fora isso, nada. E a Lulu já tá dormindo. Ela deitou no cantinho do meu braço, assim. E dormiu. Ela me acordou. Olha só que fofura, gente. Ela me acordou, era, sei lá, umas 6 horas. Ela falou assim, mãe, você tá com fome? Quer pão? Aí, eu tava deitada. Falei, uhum. Aí, ela foi lá e fez um pão com presunto e queijo e trouxe pra mim. Aí, ela falou assim, mãe, tá com fome ainda? Gente, a Luna é uma coisa mais fofura que tem nessa vida. Benção do Senhor mesmo. Porque, quando eu preciso, ela cuida de mim. É um amor de menina. Mas, é isso, gente. Amanhã, eu vou filmar mais pra vocês. Porque, hoje, eu acabei que... Não vloguei nada, né? Eu sei. Mas, eu só queria mesmo colocar aqui pra vocês da eu tomar na vacina. Quando ela chegou aqui, igual eu falei pra vocês. Eu tava... Tinha tomado vacina. Então, eu não podia tomar outra. E, quando eu podia, esgotou. Aí, depois eu podia de novo... Minha amenidade baixou. Então, eu não podia. Enfim. É isso. Mas, até amanhã. Uma boa noite. Beijo. Até amanhã. Oi, meus amores. Bom dia. Voltando só hoje. Ficou um dia sem gravar. Fui quarta. Ontem, né? Não fiz nada. Só dormi também. A reação da vacina só foi fazer eu dormir. Então, não tinha como eu gravar dormindo pra vocês. Mas, hoje é quinta-feira. Tô levando a Lulu pra... Deu certo? Tô levando a Lulu pra escola. E hoje eu tenho médico-psiquiatra. Nove horas. Então, eu vou gravar hoje pra vocês. Porque ontem eu não fiz nada. Vocês me pedem desculpem. É... Ficou um... Como é que eu posso falar? Igual vocês falam, é... Eu gravei num dia e demorei pra gravar na outra e tal. Mas, enfim. Hoje eu vou vlogar pra vocês. Não é, bebê? Né? Não é. E é isso. Vamos lá. Gente, foi rápido e virar. Não, tem que ir rápido e reto. É isso. Meus amores, eu tô em casa. Agora já são oito e meia. Cheguei. Eu vim trocar de roupa. Coloquei essa calça aqui. E essa blusinha. E... Vou ter que arrumar essa cama. Acho que eu vou arrumar antes de sair. Pra se dar tempo. Pra ver se eu como alguma coisa também. Já peguei o nome dos remédios que eu tava tomando. E... Vou levar. Pra mostrar qual que eu tava tomando, né? E... E é isso. Eu acho que eu vou arrumar agora. Se a casa não arrumar agora. Só vou tirar... O lençol dessa cama. Porque a... Eu não sei que hora que eu vou sair de lá. Eu nunca fui nessa médica. Minha amiga... Minha amiga. Minha madrinha que vai. E... E ela falou que ela era boa. Então eu vou pôr a indicação dela. E... Enfim. Vou logar esse dia pra vocês. 11h30 eu tenho que pegar a Luna na escola. Na verdade eu tenho que pegar um pouco antes, né? Mas enfim... A Luna aprendeu muita coisa, gente. Muita coisa. Até o nome dela a Luna já aprendeu. Eu fiquei tipo assim... Uau! Minha filha tá crescendo. Como vocês veem? Como a escola, professora, é importante. Porque em casa a gente tenta. Só que não é a mesma coisa que ela tá numa escola. Com os aluninhos, com os amiguinhos dela aprendendo. E ela aprendeu muito. É musiquinha. A Luna tá bem mais... Sabe? Mais leve. Nossa, tá sendo muito, muito bom mesmo. Enfim. Daí ano que vem ela vai pra escola normal. Ela tá na escola creche, né? Que é pré-escola. E depois ela já vai pra... Pra escola ano que vem. Mas é isso. Eu vou... Eu acho que eu vou arrumar essa cama agora. E... Depois que eu chegar, eu termo de arrumar outras coisas. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Meus amores, eu tô na casa da Paula Oi, gente, tudo bem? Ela tá uma belezinha com a roupinha dela hoje Tá com essa blusinha e uma sainha Uma sainha, eu vou mostrar Ai, gente Eu amo essas coisas É, então, eu fui lá Na América Ela passou um monte de remédio Aumentou umas doses Enfim O Beniz tá aqui A Paula cuida dele O B, o que você tá comendo? Olha essa boca Abagam Deixa eu virar aqui pra vocês verem Oi Olha isso Eu fui comer pão Com Que é doce de goiaba Que a Paula me deu, eu comi uns 3, 4 Pois é isso Aí o Beniz queria também, né? Fazer bagunça Fazer bagunça Fazer bagunça Daqui a pouco eu abro com as minhas Aspirador de pó Entrar aqui e limpa tudo Aspirador de pó Olha o Beniz querendo abrir Olha a minha porta Aspirador de pó da Paula Olha, tá fazendo barulho de lavar gel Lava, né? Lavar Parece aspirador É o vizinho Foi muito legal a escola O que você fez hoje? Eu brinquei muito Comeu? Comi O que você comeu de bom? Carninha Arroz Só Só? No café da manhã o que você comeu lá? Eu comi só leite Bebeu leite? Eu comi Eu comi leite Bebeu Comi Comer? Quando você come alguma coisa Você não comeu, você bebeu Comi Você fez atividade? Fiz Que atividade que você fez? Você aprendeu musiquinha nova? Sempre uns dias a mesma musiquinha É? Que musiquinha que foi hoje? E esses dias aí? Esse tempo da praia é brincar de morto-vivo É? E você gostou? Mas hoje não Hoje não? Pintou hoje? O que você pintou? Hoje eu brinquei, sabe do que? Na sala de aula eu brinquei muito É? Mas tem muito brinquedo Eu tive que catar Você tem que pegar, lógico Se você faz bagunça, você tem que pegar Sabe o que é? Espejou todo o balde? Ah A professora E ela fez você se catar? Uhum Eita Vou almoçar então? Coloquei umas roupas bacinhas Não vou almoçar mais não Não? Mas eu vou, tô com fome Coloquei umas roupas pra bater E... Vou lá na casa da Clã um pouquinho Ficar com ela Agora? Uhum Limpei lá fora Vou te chinei Vou até me trocar Pode trocar Coloca isso aí na sua roupa suja Eu vou colocar tudo 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 na roupa suja Pode tirar a calça? Tá bom Então coloca pra lavar a sua calça Dentro da máquina E a meia na roupa suja Porque é clara Minha Não é clara É branca É meio que branca Essa daí Mas é isso, gente É, daí rosa é clara Você coloca junto com branco São mancha Só a calça que você coloca Dentro da máquina A máquina minha Acabou destampando O que tava em cima O plástico E choveu Fiquei tão chateada, gente Sério Fiquei com medo de ter estragado Graças a Deus Agora você tá feliz? Tô Mas é isso, gente Na psiquiatra Ela passou todos os remédios certinho Aumentou a dose de remédio Que eu já tava tomando E é isso Mudou um Colocou outro É isso Enfim E eu já tava fazendo tratamento com É Terapeuta, né Com psicóloga E agora tô com a psiquiatra Gente Bem-vindo, Jô Oi, gente Oi Vocês estão bons? Vem aqui Fala pra aí Vocês estão bons? Vocês estão bons? Eu tô bom Eu vou tirar essas roupas Aqui no varal Né? Dutosa da mãe Ela é É a pinteja da mãe Ela é Ela é parece um gato mesmo Ela é Vou tirar essa roupa aqui Porque o tempo Só fechando Eu acho que vai acabar chovendo Eu vou lá Eu vou tirar a roupa do varal No mercado? Não sei Acho que sim Vou ver Quer comprar banana Pode ir? Eu adoro banana Mas hoje na sobremesa Não comi banana Não Deve abacaxi Você não comeu abacaxi? Lá na creche tem abacaxi? Deve hoje na sobremesa Nossa, gente Quando eu estivesse Não tem essas coisas Não Hoje não tem Nossa Ó, eu almocei Depois que eu também Almocei duas vezes Né? Daí eu almocei Você comeu duas vezes? Duas E comeu aqui ainda? Duas vezes aqui? Uma vez, acredita? Duas Você fez eu tirar outra comida Pra você comer É Duas vezes? Comeu quatro vezes? Duas comidas aqui Duas comidas lá Você tá comendo? Também Eu comi abacaxi Depois do almoço Lá na escola E outras crianças Comeram Também abacaxi Outras crianças Comeram banana, né? Uhum Mas isso é isso, Lu Vou tirar aqui Porque senão Eu acho que vai chover Será que vai chover? Acho que vai E eu vou levar Um celular Dá pra colocar Um caderninho pra criança Ô, Luna Mascou? Gente, se ela não tá olhando Pra onde vai Aí tinha um galho de árvore ali O que aconteceu? Tropeçou Por isso que eu falei pra você Presta atenção na rua Vai na calçada Gente, qual a necessidade De vir de meia De meia e de chinelo? Eu tava frio Diz ela que tá com frio E tu tava aí? É, Mau, você tem que cuidar do chão Não sou eu Eu não sabia que eu tava jogando E eu não conseguia discutir muito Porque eu tava um pouco O chão tava um pouco alto Presta atenção O celular não presta Nem mete Não, não é a imaginação da criança Olha só Uhum Tô com uma cola Já tá dormindo Olha essa menina Ela achou Uma cadeira pra sentar Preguiçosa, hein? Gente, já fui na que tandinha Comprei algumas coisas Umas frutas Verduras pra comer Salada Agora eu vou no mercado E vou comprar chips Porque tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo Cheguei em casa já Comprei laranja Banana Manga Mamão E repor Aí estiletinho aqui Comprei três batões Que é um pra mim e um pra Luna Batão pra mim? O seu tá aqui, ó E esse aqui? Esses dois? Isso aqui ficou mais caro que isso aqui Pra vocês terem noção Meus amores, ouvintes Eu dou um tchau pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Um beijo Bem, grandão Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau